Pessoal da loja limpando, né? Aqui foi a área mais atingida da enxurrada. Muito lixo, muito lixo ainda. Passava em uma área mais limpa, até um pouquinho mais alta. Essa aqui já está mais puxada. Várias roupas, vários acessórios no chão, né? Vai dar pra passar com calçado. Vai dar pra passar com calçado, sim. Muito empurro na rua, muita sujeira. Aqui ainda está alagado o pessoal, ó. Se Deus quiser, vai descer essa água toda. Móveis, roupas, acessórios. Tudo na água. Pra lá está alagado ainda em direção ao Guaíba. E aqui não, aqui já passou. Vem, amor. A baixinha está passando aqui, ó. Vai dar, mano. O pessoal, ó. Ajeitando a galeria realeza aqui, ó. Muito lixo, muito em tudo. Tem as pessoas que aproveitam pra pegar o que está de resto aqui, né? Que dá pra aproveitar ainda, ó. Muito triste. Tem gente aproveitando, pegando o capinho de celular. Que dá pra reaproveitar, né? O pessoal pegando os capinhos de celular que dá pra reaproveitar. Aproveitar e só jogando. Bora lá. Tá com o celular. Não. Vamos seguir aqui. Mas agora estamos... Muito namorados do pessoal que nós estamos pro lado do mercado público aqui. Muito triste. Olha as roupas sujas lá, ó. Tudo sujo. Olha que coisa horrível. Tem gente que não teve nem coragem de abrir ainda as lojas. Aí eu olhei, ó. Tem que trocar a chave, né? Alguns pontos ainda tem ar. Light, eu acho que é o pessoal lá de São Paulo, né? Eu acho que sim. A Light. Aqui é Equatorial. Eu acho que não sei se é de São Paulo ou Rio. Acho que é de São Paulo. Aqui então o pessoal é voluntário da parte. E agora eu vou mostrar um pouquinho aqui do mercado público. Vou mostrar a plaquinha aqui, amor? Sim. Acho que tem pessoas que não ouvem. Aí pelo menos leem. Eu já fiz vídeo nessa área aqui. Vindo de lá, no sentido contrário do que a gente fez, né? E era tudo certinho. Hoje o pessoal está aproveitando o tempo bom, parou a chuva, para poder limpar as lojas. Isso é como o rapaz está ali, de bota de borracha. Isso. Aqui já abaixou um pouco, então aproveita para dar uma limpada na loja e aproveitar. Ali é Amauá, que é perto do Guaíba, em costas do Guaíba, que é onde ainda continua muito alagado. Cheirador lá. Um frio, um frio. Vem o vento gelado do Guaíba. Ali acho que não dá nem para passar. Vamos passar aqui por dentro. É, ali não dá para passar. Teve outro vídeo que eu comecei aqui. Vamos ter que voltar. Vamos ter que voltar. Deixa eu mostrar um pouquinho aqui assim. O saco de ração ali, da Agro. A Júlio está tomada da Agro. Júlio de Castilho. Júlio de Castilho continua. Eu acho que por causa do vento represou. É, a Júlio de Castilho também tomada. Vem aqui, amor. Vem aqui, amor. Vem aqui, amor. Não posso, não. Aqui dá? Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, é daquelas grandes fruteiras que tem aqui no centro da feira. E para lá, o Mercado Público. Ali, ó. Estava tudo alagado ali, a entrada do metrô. Está cheio de entulho, porque tem uma passagem subterrânea. A gente vai para a estação do metrô. Sai do Mercado, passa por baixo aqui, ó. Da Avenida Mauá e sai ali no metrô. Ali está tudo alagado e muito sujeira. Aqui também é onde fica os terminal dos ônibus. É. Aí também aqui, nada de ônibus aqui, ó. Estão tudo em outra região. O pessoal também já está meio perdido onde pega ônibus. Porque está tudo mais confuso. Verdade. Mas desceu bastante a água aqui, ó. Desceu bastante. A água aí até a plana. É. Quando eu vejo fotos antigas de Porto Alegre, esse prédio aqui aparece. Então, esse prédio aqui é bem antigo. A sala do empreendedor. Caramba. E essa enchente, ela afetou toda Porto Alegre e outras regiões por causa da falta de água, falta de luz. Ah, sim. Essa área aqui foi atingida diretamente. Indiretamente toda a cidade. Nós moramos no bairro Agronomia e lá faltou água e luz. Principalmente a água. E a água quando vem, vem com um cheiro ruim, suja. Água potável, difícil de comprar. Nada comparado com esse pessoal daqui, né. Ali, ó. É descida para o metrô. Impossível. 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 Virou um poço de água e de sujeira. É. Um poço de água e sujeira. Muito triste. Verdade. E vai demorar para descer essa água aqui. Só com bomba de água para tirar. É, uma bomba. Para tirar essa água toda e esses lixos aí. E olha o deserto que a cidade está aqui, ó. Deserto. Ah, o mercado ainda está com água só um pouquinho. Ah, é. Água dentro do mercado e sujeira. É. Ah, é verdade. O asfalto tem umas rachaduras, não sei se é natural ou por causa da enchente. Mas tem umas rachaduras aqui. Não sei se é com o tempo que já estava assim. E ali, ó. No prédio da Previdência Social ali. No INSS. Bem ali tem uma parada. É onde nós pegamos o 343, o campus Ipiranga, o ônibus. Para ir para casa. Para ir para casa. Tem até uns vídeos que eu faço uns shorts. Porque eu estou ali olhando para cá, né. Filmando o mercado público. Que eu pus antes da enchente, da lagamento. Era só o início. Agora é. Cheio de água. Cheiro de peixe morto. Cheiro de rato morto. Cheiro de rato morto. Cheiro de rato morto. Cheiro horrível. Enquanto for só peixe morto e rato morto está tudo bem. Que só peixe morto. Meu Deus que me perdoe falar isso. Cheiro muito bonito. Entenderam, né. Acho que nem vai dar para ficar lá. Vamos ver. A bora. Aqui é a Prefeitura de Porto Alegre. A Ipiranga não. Há voluntários ali que estava tranquila, né. Sim, não tem tanta água, mas está tudo destruído. Agora aqui, continua a água ainda, em direção ali ao prédio dos Correios. Mais um pouquinho do mercado. Para quem não conhece Porto Alegre, essa é a área do Centro Histórico. Uma área super movimentada de Porto Alegre, tanto pelo turista quanto pelo pessoal local. E a prefeitura tem um prédio bonito. Eu não lembro muito bem, não sei se eu estou certo, mas parece que abaixo, ali essa parte subterrânea, era um museu da prefeitura. Não sei como é que está o acervo. Esses equipamentos. Não sei se foi elevado. Nós estamos meio ilhados, mas não, eu estou passando por ali. Ah não, ali não dá para passar. Dá? Dá para passar. Eu vou olhar meus pés, melhor eu não vou ter que voltar. Vamos lá na frente da prefeitura aqui. Não, não vou arriscar não. Ô prefeitura, bonito. Esse aqui é o Chapariz. Praça da prefeitura. Pessoal, a gente aqui, a gente sente como é triste o que está acontecendo aqui. A gente olha pela televisão, a gente não tem noção do quanto é triste. Agora a gente está aqui pessoalmente, a gente vê como é triste. Ali é a tristeza, você sente o cheiro, né amor? O cheiro também. É, exatamente. Não vou poder passar aí, o muragro vai molhar minhas calças. Fazer a volta. Sobe aqui nas costas aqui baixinho. Fazer a operação, passar ali. Tu pode desligar, que eu estou filmando agora diariamente. Melhor. Aqui são aquelas cadeiras desengraxades. São cadeiras históricas aqui da Praça D'Alpânico, em Porto Alegre. As águas tinham recuado e agora voltaram a alagar de novo aqui. Ali é um museu. Ali é um outro museu. E lá é um museu. E lá é um museu. E essa aqui é a Praça D'Alpânico, em Porto Alegre. Vamos andar mais um pouquinho aqui. Essa parte que eu estou aqui, ó. Também estava toda coberta de água. Agora a água recuou. Para falar a verdade, como eu disse. Ela tinha baixado bastante. Agora voltou. Essa noite, duas noites para cá, ela voltou a encher. Então se a água já era suja, agora está mais suja ainda. É lá no fundão, lá, ó. Olha o carro todo está quase de barro. É. Antes era de água, agora ele está de barro. O outro. Então, 360 aqui. É. É.